O trecho dessa rua no loteamento de chacras Vale do Sol, que fica próximo ao quilômetro 319 da rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, sentido Marília Lins, recebeu manutenção a pedido do vereador Albuquerque. Grande parte dos paralelepípedos estavam soltos, o que dificultava a passagem de carros, conforme conta esse aposentado que mora no Vale do Sol há 15 anos. Quando as pedras estavam soltas, quer dizer, passavam as conduções, soltavam as pedras, era isso, pegar embaixo, estourar óleo, essas coisas, né? Aí, depois foi arrumando, o senhor Albuquerque está aí, ele sempre passava e arrumava, né? E, em vez de quando estraga, quando chove muito, que desce muita água. Sem as pedras, é quase impossível passar de carro por aqui, principalmente quando chove, já que o trecho tem a subida bem inclinada. Seu Raimundo e outros moradores pediram ajuda ao vereador Albuquerque, que fez a solicitação de reparo à prefeitura. Solicitei do nosso secretário de obra, o Elcio, ele encaneou a frávia para cá, a frávia com o setor de manutenção, com o funcionário lá que faz o serviço de calçamento, né? Que é uma profissão antiga, os nossos calceteiros. E eu quero parabenizar a secretaria de obras, esse profissional que veio aqui, que fez o serviço, e o nosso prefeito Daniel Alonso, que de pronto colocou o secretário e a secretaria à disposição para estar fazendo essa manutenção aqui no loteamento de chacra Vale do Sol. Atendendo aí o pedido de vários moradores, né, que moram, que saem daqui para trabalhar, e que da forma que estava, causava dificuldade para subir e muitas das vezes até para descer. Correndo risco do carro bater o chassi embaixo, o tanque de óleo, e causar alguns prejuízos, alguns danos aí para os proprietários. Mais de 130 famílias moram no Vale do Sol e foram beneficiadas com a melhoria. Legenda Adriana Zanotto